Quem vê close, não vê corre. É gente, manter a saúde e a beleza em dia parece simples, mas exige aí muito cuidado e muita disciplina. Principalmente agora, com as altas temperaturas, os cuidados precisam ser redobrados. Você sabe, nossa web série tem o objetivo de dar vários riquinhos de cuidado com a pele e eu adoro esse assunto. Então que tal juntar o útil ao agradável? Serão cinco episódios receados de conteúdos para você passar pela estação mais quente do ano com muito close. Vai finalizar o meu dia, nada melhor do que uma taça de danão ao lado do meu gato. Bora relaxar! Sejam bem-vindos à segunda temporada da websérie Quem vê close, não vê corre. Versão... Ai, que delícia o verão! Oi câmera, atenção, silêncio por favor. Vamos gravar. 3, 2, 1, quando quiser. Olha, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, teria dado esse match. Dezembro laranja, mês de conscientização da prevenção do câncer de pele. Kaline, como é que o dermatologista vai pra praia? Ai, vai toda protegida, toda coberta, porque a gente tem que dar um exemplo, né? Chapéu, óculos escuros, filtro solar e a gente leva logo várias na bolsa, né? Fora as roupas de proteção. Você fala assim, tá indo pra praia ou você tá indo viajar por frio? Porque vai toda coberta, né? É um verdadeiro arsenal. O sol é uma coisa maravilhosa, viver o verão é uma coisa maravilhosa e a gente tem que aproveitar. Mas o excesso de tudo tá errado. É verdade que o sol acelera o envelhecimento da nossa pele? Acelera e é o principal fator de envelhecimento precoce. Esses raios ultravioleta, UVA, UVB, eles inserem na pele, atingem a pele e provocam mudança na nossa célula e no nosso DNA, levando ao câncer e também morte celular, levando ao envelhecimento, morte de estruturas da pele como colágeno, como as fibras elásticas, destrói realmente essas células, essas estruturas também e isso vai levar a todos os problemas que a gente não gosta, rugas, flacidez e queda da pele. Uma vez eu escutei um profissional falando que o protetor solar é o melhor antirrugas que existe. Não adianta nada você investir naqueles produtinhos de skin care se não faz o básico. O melhor antirrugas que existe é o filtro solar porque realmente não adianta todo esse cuidado, todos esses cremes se a gente esquece do básico que é a proteção solar diária. A gente tem essa mania, as pessoas falam, eu não tô na praia. O que falar? A praia, a piscina é o momento de exposição maior, mas o nosso dia a dia, rosto, pescoço, colo, braços, mãos, tudo isso tá sendo exposto e não tá sendo cuidado se a gente não tivesse direcionamento e essa conscientização do uso do filtro solar diariamente. E como é que faz pra escolher um bom filtro solar, afinal de contas? Porque hoje em dia o que não falta no mercado é protetor de tudo o que é jeito. Desde filtro solar puro e simples, como filtro solar com antioxidantes, com vitaminas, com hidratação, com base, com efeito mate. E aí a escolha vai depender do seu tipo. Se sua pele tem tendência a oleosidade, nós temos o filtro solar no mercado com controle de oleosidade e com esse efeito mate. Se sua pele tá seca, áspera, vermelha, craquelenta, a gente precisa de um filtro solar com hidratação. E aí se você puder combinar os antioxidantes, vitaminas dentro do filtro solar que vem muito hoje, aí matou, né? Você já acorda de manhã aquelas pessoas que não gostam de muito skin care, né? Que não é meu caso. Não é meu caso também. Mas tem gente que fala, ah, eu não gosto, eu tenho uma vida corrida, não é justificativa. Mas falam isso, então tem o filtro solar que já tem tudo. Aqui eu tenho um protetor solar com fator de proteção 70. Esse também é um ponto super importante. Como escolher o FPS ideal? Importante e polêmico. Não é tudo igual, né? FPS 30, 50, 70, 99, não é tudo igual. Tem sim uma proteção maior. Mas o que já foi provado, que à medida que você vai subindo o filtro solar, né? O FPS, você não vai aumentando tanto em proteção. Sabe-se que a partir de 50 já começa a mudar pouco em termos de proteção. 50 a 70 dá quase a mesma proteção. Então o que vale é o filtro solar. Eu falo sempre assim, o FPS em torno de 50 ou um pouquinho mais. Mas que seja direcionado para a sua pele e que você reaplique. Então se você passa de manhã, reaplica meio dia, vai lhe trazer mais proteção do que usar um filtro solar 99, que você passa ali muito meia boca, de manhã cedo e ó, se esqueceu. Também é super importante falar da pele do corpo, porque muita gente cuida aí da pele do rosto, protege diariamente, mas esquece de usar um bom produto também para a pele do corpo. Antigamente as pessoas falavam assim, eu não gosto de usar, doutora, porque é oleoso, é fedorento o filtro solar, tem cheiro de filtro solar, sem a gente estar na praia. Hoje não. Hoje a gente tem tudo. Como eu falei, tem spray, tem com cheiro, tem com a textura melhor, tem com a hidratação, tem levinho. A gente entra na farmácia, eu falo assim, cara... É Disney. É a minha Disney, eu entro e fico olhando, mesmo já conhecendo todos os produtos, mas eu gosto de ficar olhando, ver a embalagem, ver o que tem escrito lá, até para orientar os pacientes na hora que vai procurar, mas realmente é isso, faça um passeio, vai ter de tudo, de sabonete, a filtro solar, a creme hidratante, a antirrugas, para todos os tipos de pele, porque hoje a gente sabe que o arsenal é grande e aí dá para a gente escolher tranquilamente. Kaline, muito obrigada, adorei, foi uma delícia. E olha, se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal da Farmácia Pagmentos, porque próxima semana nós temos aí mais um episódio e vamos falar sobre vitamina D. Está imperdível e eu te espero. Tchau, tchau. Calma, esqueci o que eu ia falar. Tem... como é que se diz? Vou começar de novo. Vai de novo, vai de novo. Olha, ninguém viu, há três segundos e não entrou nenhuma bactéria. Ai, um sagui. Ai, meu Deus, que lindinho. Amigo, olha. Ele é muito boa. Ele é muito bonitinho, muito bonitinho, muito bonitinho. Ai, eu quero levar para casa. Luísa Mel, batendo na minha porta. Eu vou l знаешь, que tem. Tá vendo? Vai, vai, vai. Legenda Adriana Zanotto